Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Paranatinga News, nesta quinta-feira, dia 28 de julho. Nesse momento está em andamento no município um grande foco de incêndio na zona rural, segundo as primeiras informações, em uma fazenda aqui nas proximidades. E a causa desse incêndio, dessa queimada, é um fogo na palhada de milho. Recentemente, o município já havia registrado dois grandes focos de incêndio, um praticamente na área urbana e outro na zona rural. E sabemos que estamos em um período proibitivo de queimadas. E todos os anos, por mais que há a emissão de alertas e campanhas de prevenção, Paranatinga tem tido um grande e alto índice de queimadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Voltamos em breve com novas informações desse foco de incêndio que está ocorrendo agora, é como você pode ver na imagem, na zona rural do município.